o olá galera do youtube eu sou o gê mas podem me chamar de jim e sejam muito bem vindos a um novo episódio de hongkai em pet 3 no vídeo de hoje eu vim recomendar suporte para vocês investirem no hongkai eu fiz um vídeo de quais pessoas que podem ver se não cai nos dias atrás mas foi de dps hoje vai ser de suporte está para completarmos o nosso não é o nosso esqueminha aqui tá é eu vou recomendar é eu acho que eu não vou recomendar tanto suportes assim vai ser acho que tipo a minha vida de dps eu não recomendo muito pessoal pra vocês porque não vale a pena se ficar investindo em muito personagem verão se isso é coisa que só quem gasta muito dinheiro no jogo no youtube né que atorga só montei de jogo e tal só as pessoas têm mais luxo de ter muita coisa no jogo pessoas que não gastam dinheiro no jogo tipo eu também que não sou de gastar não podemos ter sido luxo de ter muita coisa então eu recomendo poucos personagens pra vocês para você porque eu sei que são pessoas muito bons que vai carregar você entendendo não quer dizer que os quais que eu não recomendei junto não quer dizer que são exatamente ruim mas muitas vezes não é necessário entenderam então eu vou recomendar a passagem que pra vocês suportes mas eu quero que vocês lembrem de quatro coisas né são quatro tipos de suporte no ronkai na minha opinião tá os ronkai os suportes ronkai são divididos em quatro tipos para mim primeiramente os suportes específicos os suportes gerais os suportes de guerra 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 é que ó o que eu quero tá só os potes de guerra e os suportes de ir para ir em pé em país entenderam esses são esses quatro tipos de suporte eu vou explicar para vocês cada um desse suporte que são tá então seguinte é primeiramente é suportes específicos suportes específicos são suportes que ele só abufam um tipo de elemento um tipo de personagem só perdendo por exemplo temos aqui a a rex urbani tá a rex urbani ela é uma personagem que ela é muito focada em bufar personagens elementais de gelo é claro que tem como ela também bufar outros tipos de personagem mas aqui é também aqui ó quando eu uso de mente ela aumenta o dano de gelo aí se da mente em 15 por cento então esse tipo de passagem que são específicos que eu tô falando vocês aqui eles são mais focados em melhorar personagens de um tipo específico também aqui ó também lá lá inimigos hackeados recebe mais o nove por cento de dano de gelo lá viu entenderam então é ela o personagem que bufa personagem de gelo aqui ó tá lá ó tá 10 por cento de dano elemental quando aparece apenas dando elemental significa que ela bufa o dano de gelo aqui ó tá lá ó tá 10 por cento de dano elemental quando aparece apenas dano elemental significa que ela bufa a todos os tipos de elementos mas ela é melhor para bufar personagens de gelo entendeu outra personagem que é boa para bufar especificamente o personagem de um tipo é amei aqui essa meia aqui ó ela usa essa roupa aqui tá ela usa que ela tem uma habilidade chamada conductor quer ver aqui acho eu ver se eu acho que é aqui aqui ó ó os ataques básicos tem 40 por cento de chance de fazer os inimigos ficarem conductive por seis segundos que eles recebem 70 por cento a mais de dano elétrico ou seja está aqui também é uma das suportes que falei pra vocês que é do tipo específico ela bufa a personagem elétrico só é a personagem elétrico entendeu então esses são os personagens específicos entenderam mas já então de a personagem específico no jogo tem a light impressa bufa a personagem mental elétrica né é chover com mais que tem aqui o personagem específica aqui ó a saco no mundo ela é uma pessoa na verdade é um geral a bufa todo mundo quer ver aqui ó mas ela está sendo usado ultimamente para aqui ó ela aumenta 23% do dano elemental do time ou seja aumenta todos os danos porém ela está sendo usado mais para o para carregar essa arma aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui é uma arma que dá pra pegar de graça no jogo ela está sendo usada para pegar essa arma aqui ó a plaid of sakura dá pra você montar de graça ea plaid of sakura a versão 6 estrela dela a versão 6 estrela dela é faz inimigos receberem mais dano de fogo e ela ativa da sacra rain faz os inimigos de uma área grande receberem 20% mais de dano de fogo então ela é uma das pessoas de que está sendo usado usado mais e mais especificamente para dar suporte para os personagens de fogo no endgame tá qual personagem que ela está usando para eu ser usado para dar para bufagem é a de ancora tá ela está sendo usado para bufar de ancora eu inclusive nem tô usando a arma porque eu sou uma pessoa meio teimosa só uso ou alguma coisa quando eu tenho tipo penando muito no jogo como que eu não tô penando não uso era mas é o personagem o personagem mais especificamente para o bufado passagem elemental de fogo tá mais especificamente para isso deixa eu ver qual mais personagem aqui a sakitama eu também uso para da da buf por o time também porque ela tem uma habilidade aqui as pessoas usam habilidade dela com o como como ela faz em aumento do ano de fogo em 25 por cento de gelo e e elétrico em 10 por cento lá viram então eu tô usando também a a sakura para isso a arma dela também dá esse depois eu vou ver aqui aqui ó aqui ó ó ó ó ó inimigos acertaram por esse por esse skill vai receber 25 por cento mais dando de fogo logo e 10 por cento de gelo e elétrico viram então sakitama eu também tô usando ela para para dar suporte para a minha de ancora entendeu para lá dar mais dano de fogo entendendo então a sacitama também uma boa personagem para você usar no endgame do jogo tá e é um personagem mais especificamente para bufar a passagem de fogo entenderam chover com mais é que a rex urbani também confere pra vocês é uma passagem melhor para bufar o personagem de gelo jaco mas se falou que rex urbani é uma personagem boa para o fato dos personagens ela ela é uma pessoa de boa como fato do mundo ou não normalmente não mas se você pegar o 7 dela daí ela fica boa para bufar todo mundo tá porque o set dela faz ela o time e as criaturas que ela aquela somona que são os drones dela dão 36% mais de dano elemental contra os inimigos que tem a a marca de hunter a marca de hunter é uma marca que só é só se atirar no inimigo já já parece a marca já entendendo a outra ponto aqui ó a parte a partir a partir da da do 7 aqui dela aquela o time a e os drones dela dão mais 18% de dano total que aumento de todos os danos aqui ó efeito do 7 27 aqui ó lá os inimigos com o ter mar que serve mais 21 por cento de dano elemental olha é entendendo nossa mas como foi vocês a o time dá mais 25% de dano de gelo então se você pegar o 7 dela ela vai bufar todo mundo também junto mas ela continua sendo o melhor para bufar personagem de gelo tá pode ver que a arma dela inclusive também busca por sair de gelo quer ver aqui ó aqui ó a arma da busca todos os elementos mas havendo aqui ó essa habilidade aqui ó da arma dela que ó a habilidade da arma dela faz a a o time e os dois dela dá 27% mais de dano de gelo entenderam então ela bufa tudo se você pegar o set dela ela bufa todo mundo e bufa mais ainda precisar de gelo entenderam se você fazer uma matemática simples aqui né se você somar tudo que foi vocês vão perceber que se ela 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 bufa serão o dobro de dano geral das pessoas mas se for passar de gelo ela bufa mais ainda mas acabou sei lá uns 50% a mais ainda junto entendeu então ela bufa todos os personagens ainda como bônus bufa mais ainda por sair de gelo ainda entenderam então é uma passagem que se você tiver ela normal sem um do set dela ela bufa ela mais especificamente para você usada com o personagem de gelo se você tiver o set dela inteiro ela considerar se dá para você usar ela com qualquer time que funciona porém ela continua sendo mais a pelona quando conversar de gelo a rita a fita a rita rolls rosemary a mesma coisa é melhor para parar para ser usado com personagem elétrico né tipo amei porém se você pegar o set dela cadê o set dela que o set dela bufa todos os personagens parece parece ver aqui deixa eu colocar o set dela aqui eu tinha pensado para outra passagem minha aham olha lá ó faz inimigos que recebem 15% de dano elemental sempre que você tiver dano elemental daí é todos tá lá ó no total da mesma e o time da 18% do dano elemental entendeu então muita coisa de jogo é você você pode melhorar o personagem colocando setes nele né olha lá o charge e que tempo aumenta o dano elétrico do inimigo do 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 time ó aqui daí já faz o da mais um elétrico se você colocar essa rita no no rank ss ela ganha um ataque aqui chover se eu acho ela o time tá dando mais dano elétrica logo o que tá os inimigos perto da folha fala em rosemary dá mais dano e recebe mais dano elétrico logo e eu acho que aqui aqui ó se você colocar no ranking ss ela ganha esse aqui ó que ela bufa o dano elemental do time 26 por cento lá por 20 segundos por 20 segundos ó dá para melhorar mais ainda se colocar no ano que máximo que é inclusive que eu vou fazer lá daí ela fica boa para botar o time no geral também mas ela especificamente é melhor conta com o time elétrico tá ela fica muito boa inclusive no ranking ss tá se você quiser que ela dê uma suporte bom colocar no ranking ss que ela vai dar uma boa bufada no time tá mas é eu acho que esses são os personagens específicos de suporte específico falei pra você gente tá que é bom vocês pegarem viu manjaram agora personagem que bufa em geral bom a rexor banho como falei pra vocês ela é os dois né se você se você tiver com a set dela inteiro ela vira uma personagem que bufa personagens em geral se você não tiver com sete dela dela é melhor só para o fato de gelo mesmo então a rexor banho uma passagem boa para o fato passagem geral a a rita que é mais ou menos ela é ok para o fato de gelo tá ela é melhor meu pessoal elétrico meu bastante melhor tá mas os melhores pessoas de para bufa por passagem em geral mesmo que é feito para me fazer em geral é a office da alta ela coloca o escudo aqui ó no seu time aqui ó que dá 30 por cento de dano elemental ela bufa todo mundo tá então só colocar ela o único problema que para você liberar vocês que você precisa colocar no ranking ss eu acho e demora com essa opção nesse ranking a a fênix também a bufa todo mundo tá vocês podem ver aqui ó a lá a 20% do dano elemental e também tem outro aqui em algum lugar aqui ó cadê a rã da 50 do combataio aumenta o dano elemental dela em 50 por cento e do time em 30 por cento então a bufa dano elemental de todos personagens ela funciona com qualquer qualquer time que fica bom ela tá a fênix e aqui por último temos azul empíria que ela bufa todo mundo também tá ela bufa todo mundo também aqui eu só não sei se eu posso ler esse que o dela aqui porque eu não tenho ela liberado mas confia confia se eu tô falando para vocês que ela bufa todo mundo é porque ela bufa todo mundo ela tá vendo vendo aqui ó ela bufa lá faz os inimigos receberem mais dano de gelo lá mas dano de fogo mas tem de dano de elétrico aqui também cadê cadê ela recebe mais 15% dano elétrico ela viu então a junta aqui ó cadê eu junto aqui ó 15 15 15 por cento de gelo fogo e elétrico ela viu então a bufa todo mundo eu não sei porquê a migrônia só se o vento colocou mais que o que faz ela por fato do mundo de uma vez é mais enfim mas ela bufa todo mundo tá e essa personagem além da bufa todo mundo ser uma passagem de suporte geral ela também tem o famoso guerra que eu falei pra vocês o guerra que aqui ó o alô guerra era aqui tá o guerra é só passagem que tem habilidades que ela que eles sugam os inimigos tá eles eles puxam os inimigos para um local só serve para juntar os inimigos as olimpídea tem essa habilidade tá de juntar os inimigos bom então é boa deixou o que tá aparecendo aqui mas já era então é ter personagem que tem esse negócio de guerra tá inclusive a a bruna no começo do jogo essa aqui ó se vocês usarem especial dela vocês vão ter essa bruna quando começar a jogar o jogo se você usar o especial dela vocês vão ver que ela também tem esse guerra ela cria um buraco negro assim que puxa os inimigos é eu vou mostrar que vocês rapidinho aqui vamos aproveitar já para a galera que não joga o jogo entendeu que eu tô falando E aí E aí E aí E aí E aí ó apesar que aqui eu acho que não tem muitos inimigos não mas ó ó dá para juntar os inimigos viram são esse tipo de personagem tem o famoso que é o que puxa os inimigos para pertinho é mas não vamos chamar de guerra não vamos chamar de sei lá lá essa passagem atrai os inimigos pronto melhor tá mais fácil em vez de usar o meu pessoal tem guerra guerra quero cacete entendeu então esse tipo de passagem tem sensibilidade de que o que puxa os inimigos né então azul e pide é uma delas tá nós olimpídea puxa os inimigos isso é muito bom ela já ela puxa os inimigos para todo um para um cantinho só você pode pegar todo mundo junto é muito útil daí é no ronkai também tem estigmas específica que dá para você usar para bufar personagem né por exemplo eu tô tensa essas estigmas aqui ó de india que tem aqui ó ó bufou eu dano elemental ó bufou dano de gelo lá esse também gelão lá bufou dano elemental tem esse daqui também ó que a é essa estima que as pessoas usavam direto não tô usando tanto hoje em dia mas ainda tem gente que usa que ela ó ela faz ou faz os seus ataques tirarem 41 por cento a mais do dano dos inimigos de dano dos inimigos ela ela coloca um debuff no inimigo daí a galera geralmente troca e usa algum especial por outro tipo porque eu a marca fica por cinco segundos essa estigma apesar de ela ser muito boa ela não tá sendo tão usado ultimamente justamente pelo fato de que a gente tá usando o personagem que são muito mais fácil de usar e que ficou com os debuff muito mais tempo né por exemplo a bruny aqui que é extremamente forte forte ela coloca essa marca dele ranta marca aqui ó e essa ranta marca que fica mais tempo no inimigo conforme os donos donos dela vai tirando nos inimigos fica 12 segundos olha e ela bufou o time de várias formas e não você não precisa nem colocar na partida é nossa é 200 vezes mais apelou do que essa estigma e tá então pessoas que usam esse coisa aqui ó essa que tá ficando datado tá só que tá ficando da tá então se você quiser ficar gastando muito eu não inclusive eu não recomendo que você fique investindo muito mais nesses setes aqui hoje em dia tá a gente então isaac nil terá não recomendo eu recomendo que vocês juntos para pegar uma rex urbani tá mais que seu pane uma falha rosemary umas olimpídea também se você quiser tá são muito mais tão muito mais interessante hoje em dia do que no que ficar utilizando a as coisas dessa forma aqui fora que se você for utilizar essas coisas dessa forma aqui você tem que jogar de uma forma bem específica se tem que ficar tocando toda hora e fazer é meio chato tá outra coisa também essa arma que abriu 10 aqui também é uma bem apelona tá ela é chamar aqui até dá pra ser usado hoje em dia ainda aí tá porque ela ó ela dá um ataque no inimigo que faz os inimigos receber 60% mais de dano elemental ou seja funciona para todo mundo também tá e dura 9 segundos é bastante tempo então essa arma que é bem apelona até hoje em dia tá eu não tô vendo tanta gente utilizando ela que hoje em dia é uma vez ou outra eu vejo alguém usando mas é eu comer rex urbani eu consigo facilmente ficar ficar no mesmo nível que esses caras ou até passar eles facilmente porque a rex urbani é extremamente fácil de utilizar entendendo então é a rex urbani é uma das melhores suportes atualmente do jogo tá se você pegar o set dela e a arma meu pai vocês tem noção aqui ó por exemplo ó junta aqui tudo que eu tô falando pra vocês aqui ó lá 27% de dano de gelo e aí você junta calma que ela acabou ainda né se junta essas que eu aqui é aqui ó que dá mais 10% de dano dano elemental aí você junta aí você junta aí você junta a ultimate dela que faz o time dá mais 15% de dano de gelo aí você junta mais a caceta do 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 que tem que ter dela aqui ó cadê 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 aqui a mais 6% acho que era mais 6% vai vou falar que é preciso você vai ser por cento aí tem as estigma aqui ó olha lá mais 18% de dano total aí deixa eu ver a estigma do meio não dá nada beleza aí tem essa daqui 36% a mais aí tem essa aqui ó o efeito das duas peças do conjunto mais 21% aí tem o efeito de 3 peças que dá mais 25% de dano de gelo nos inimigos que tiver marcado com o hunt mark junto a tudo isso vocês verem dá um dano absurdo do caso tem noção muito bom entenderam então ela é uma das suportes mais forte do jogo super fácil utilizar se nem precisa pôr ela no campo na verdade ela só eu só clica lá já vem já põe os dois já mata tudo ela recupera sp quando ela não está na partida ou os ataques do drone recupera sp dela enfim é um monstro é pra mim é melhor suporte do jogo atualmente tá de de elemental ele mental tá entenderam então sempre que você foi ver uma passagem se quiser se você quiser ver se pode dar uma olhada e se a personagem tem guerra aqui ó olha lá ó né que é para puxar os inimigos é que atrai os inimigos nessa fase também tem essa habilidade né quando você você segura o botão de ataque dela ela dá um sai um lobo do chão e ela puxa os inimigos para perto entenderam então essas são os melhores pessoais suportes elementais do jogo tá para vocês pegarem no game eu já falei para vocês as específicas e as qual que dão suportes no geral tá agora vou falar de pessoas de personagens é física né de suporte físico né porque essa essa peça daí que eu falei para vocês são de suporte elemental tendas de suporte físico do game tá então eu já ensinei para vocês as pessoas de suporte específico as de suporte em geral a de suporte de guerra né que atrai os inimigos e tem as personagens que dá empair né deixa eu mostrar pra vocês então então temos as pessoas que dá empair aqui ó tá vendo aqui ó empair ó tá vendo aqui esse é o rostinho aqui tá vendo esse rostinho aqui esse daqui é o é o debuff mais poderoso para personagem físico do jogo tá o que que o empair faz ele diminui a defesa do inimigo em uma certa quantidade geralmente de 50% para cima tá aqui ó aqui temos a restante sentiência que é uma das melhores suporte do jogo elas podem ver aqui ó os inimigos empairado tem a é é tem a defesa de mim diminuída em 75% vocês têm noção que é isso o inimigo recebe um dano absurdo a mais entendeu então para personagem suporte físico você sempre precisa ter pelo menos uma personagem que dá empair entendeu você faz um time você vai montar um time de personagem física vamos vou criar uma situação para vocês aqui só para só para vocês terem noção deixa eu entrar numa fase aqui pera aí tá então vem aqui tá você vai numa fase no jogo daí você vai lá para montar um time físico pode ser a delta a delta já tá aqui a delta já tá aqui tá deixa eu ver as duas beleza minha delta tá aqui beleza ótimo eu preciso de uma personagem que dá empair nos inimigos tá então daí dá para você por você pode por colocar a restante esse ou vocês podem colocar a a devine player ou também a celestial rim aqui ó tá vendo ó todas elas têm empair ó por mais que por exemplo a a estar lá que é só logo seja uma personagem muito boa você pode ver que ela não tem parir ó então não seria bom você colocar por exemplo a estar lá que os astrólogos aqui sem colocar uma personagem para dar empair junto entenderam então por exemplo se eu fosse montar um time assim ó e essa bruna aquela ó essa bruna não tem parir e nem a estar lá que astrólogos tem parir então se eu fosse montar o time assim seria um time extremamente burro porque você precisa ter uma personagem suporte que deem parir lembrando personagem que dá empair diminui a defesa do inimigo lá pela quantidade que eu mostrei para você depende dependendo da personagem ó é pode ser de 50 60 ou 75 por cento ea diminuição de defesa só afeta personagens físico o personagem mental não afeta tá então você não precisa colocar o personagem que dá empair para o personagem de suporte elemental tá não precisa o suporte elemental são esses daí que eu falei agora pouco antes da eu falasse daqui tá enfim então daí como você faz aqui como já explica não sei se que se tem um personagem personagem aqui que não dá empair e põe o personagem que dá empair a lá vindo aqui ó a lai para ir ver a lá e ela vai para ir daí pai no inimigo diminui a defesa do inimigo em 80% por seis segundos entendeu agora sim um time que funciona entendendo tem uma passagem daí pai lembrando e pai é se você utilizar no começo do jogo ele não vai ter muita diferença porque não vai ter muita diferença já porque os inimigos no começo do jogo tem pouca defesa então você não vai sentir muita diferença mesmo se você daí para o inimigo o dano o dano a mais que você vai ter do inimigo vai ser baixo e pai faz muita diferença no endgame principalmente se for enfrentar boas você vai enfrentar inimigos muito forte que tem muita defesa que se precisa ficar batendo por meia hora se o cara leva dano nesse tipo de inimigo o impar faz uma diferença absurda tá entendeu então o personagem físico sempre tenham a cacete toda hora isso então botando aqui gente a galera o meu e tem maneira de dar o espirito nas coisas bem na hora que eu tô gravando entenderam então você precisa sempre tem em times físico um personagem que dá aí para entenderam que é de redução de defesa tá isso é extremamente importante tá agora suporte físico do jogo tem a estar lá testólogos tá e ela bufa o time tá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver a sala eu gosto e ela não é não é não no que tem que ela bufa o time eu nem me lembro essa daqui foi a primeira personagem que eles lançaram melhorou o dano físico e o crítico do do time em 15 por cento ela no geral não pufa muito time é mais um set dela não é lá o time da 28 por cento do dano físico é a coisa que tem que ter busto dá mais 8 por cento de dano dano físico para o time um minuto aqui não é muito bom efeito do set não ela aumenta na mesma ultimate boboço um um total do mês de 20 por cento beleza ela não é muito apelona não tá aí se ela testou gostar da uma ajudada mas não é tão apelou um tipo a rex urbani ela extremamente mais apelona do que a estaleta só deve ser porque está lá testólogos foi a primeira personagem suporte que você não precisa manter no campo para funcionar ela dá para você colocar ela dá para ser ela só aparece no campo e dá uma ajudada o aumento do dano físico do time em 15 por cento e o movimento speed que a velocidade não sei por que isso aí o ultimate o bolso do do time aumentado em 15 por cento dano físico beleza enfim eu dou uma ajudada não ela é o suporte para aumentar danos do time tá a estaleta astrólogos a adivinha e como foi pra vocês ela daí para ir é só isso que ela faz tá para dar suporte para a personagem físico ela faz outras coisas também tipo curar e certa mas aqui nós estamos focando mais em em dar suporte para dar dano coisa do tipo aí é o book armor ela você precisa passar ela aqui tá para o argumento cor dela que é o rework da 7 vá quando você ativar ela vai ganhar essa estilo aqui ó deixa eu ver aí cadê aí e ela ganha essas que eu aqui tá aquela quando que quando o seu tipo o seu passado do seu time tira com escudo os ataques de perto deles vão vai vai ter o dano aumentado em 25% e vai dar mais 10% de crítico tá lembrando ataques de perto tá então não funciona na Deus aqui Ana porque ela tá aqui de longe, tá? Presta atenção nisso. A Dimension Brick também é uma suporte também, mas a gente não utiliza mais hoje em dia. Bom, tem a seleção rima aqui, né? Que é uma das melhores suportes do jogo, tá? Também. Ela literalmente faz um monte de coisa, ela puxa os inimigos... Olha, tem mais que eu que não peguei aqui. Aí que eu passei ela de ranking. Então, ela diminui a defesa dos inimigos aqui, né? Em 75% por 10 segundos. Ela cria um buraco negro, tá escrito aqui, ó. O buraco negro puxa os inimigos, né? Ela também aumenta o dano crítico do time, né? Contra os inimigos que tiver a defesa reduzida. Ela também, sempre quando você coloca a cruz dela no chão, ela aumenta em 25% o dano físico do time, né? Também, é... Se você tiver usando a arma dela aqui, a arma dela aumenta a regeneração do SP do time e dela mesma, e também aumenta em 15% o dano crítico, o dano crítico, a chance crítica do time também, tá? E nela é bom você usar sets que aumentem os danos que ela dá, né? Por exemplo, esse aqui, eu tô usando esse aqui, ó. Sempre quando ela usou uma... uma skill de arma, ela aumenta em 20% o dano físico do time por 8 segundos. Uma beleza aqui. Geralmente, eu usaria... É aqui, ó. Eu usaria assim. É claro que tem como se colocar vários sets nela pra funcionar, mas essa aqui é uma das melhores suportes do jogo, tá? O único problema dela é que você precisa ganhar SP. Você precisa juntar SP pra usar o especial dela, que é caro o especial dela pra usar. 125 SP e ela demora um pouquinho pra generar SP. No caso dela, é bom você colocar os AFIX aqui, ó, na estigma aqui que aumenta a SP dela, ó, quando os inimigos estiverem por perto. Suporte, no geral, é bom você colocar essa AFIX aqui que aumenta o SP quando você tá os inimigos perto. Daí você vai conseguir regenerar o SP mais rapidamente, tá? E aqui também temos a resta de sentença que é um monstro, né? Ela... Você consegue... Você consegue... Ela aumenta o dano crítico do time e você consegue diminuir a defesa dos inimigos, né? Ela faz os inimigos receber mais dano físico aqui sempre que você manda ele... Faz ele ficar em coma. Enfim, é um monstro essa personagem aqui também, tá? Ela dá um monstro de buff, ela faz os personagens não serem facilmente interrompidos, etc. A arma dela também bufa. Cadê aqui? Cadê o buff dela aqui? Olha lá, quando ela não estiver na partida o time dá 15% a mais de dano físico. Uma boa também. E o set dela que é feito pra ela também bufa o time, tá? Só que eu não tenho o set dela, mas é esse aqui, ó. Olha lá, o combo ataque aumenta o dano crítico do time em 15%. Olha lá, ó. É claro que aumenta mais aqui, é só precisa... É que precisa aumentar o level do coisinha aqui, ó. Deixa eu ver se os outros aqui dela aumenta coisa aqui do time. em hasher form o time dá 30% de mais de dano crítico, aham. O time dá mais 10% de chance crítica. Quando ela está em hasher form e ataca o inimigo, o time dá 3,5% de dano total por 12 segundos. Estaca até 10. Entenderam? Então, se você quiser usar essa fuca aqui como suporte, é bom pegar o set dela. O set dela é um misto. O set dela dá suporte e dá dano junto, tá? É claro que tem como você colocar um set nela que ela fica melhor como DPS. Mas se você quiser usar ela como suporte, é melhor só usar o set dela. Nossa, ela é um monstro. Essa aqui, ó. Eu acho que é melhor. É a suporte que mais eu estou utilizando no jogo para dar... para dar... empare nos inimigos, etc. porque é muito fácil de dar empare nos inimigos, com ela, tá? É muito tranquilo de fazer essas coisas com ela. É muito boa. Tá? É... Eu fiz um vídeo específico para essa personagem aqui ensinando como que dá empare com ela. Vocês podem dar uma olhada e depois não tem segredo, na verdade. É só usar um dos skills dela que já dá empare já, tá? Entenderam? Então, atualmente, atualmente, na minha opinião, a Rash of Sentience é a melhor suporte física do jogo, eu acho, viu? Ela também junta os inimigos também, tá? Tá vendo aqui, ó, o Gator, aqui, ó. Ela junta os inimigos também, quando ela usa... Tem duas skills dela que junta. Tem um skill dela que ela usa... Que ela faz um negócio sair do chão quando ela está lutada. É só você segurar o botão que... que luta... que luta com ela quando você já está lutada. e também tem um... Qual que ela faz? Que o ataque ela faz assim? O... O Asugi, alguma coisa assim? Ela junta os inimigos também, tá? O Yasugi, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, inclusive, mas eu não sei se eu tenho... Se tem alguma fase que dá pra me juntar os inimigos? Eu acho que tem aqui no evento. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que essa fase deve ter. Olha que time maravilhoso que eu toquei, meu pai do céu. Jin no Iô. Perfeito, cadê a? A da Celestial Rima eu nem preciso mostrar pra vocês como que faz as coisas dela porque ela é super fácil, né? Só você usar o skill da arma e a ult dela já faz um buraco negro que já diminuiu a defesa dos inimigos e já puxa. A Hash Sentience já é um pouco mais complicada, mas eu já fiz um vídeo pra ela, mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Aqui, ó. Essa skill dela junta os inimigos. O problema é que os inimigos estão muito longe um do outro, mas junta, tá? E esse aqui diminuiu a defesa dos inimigos, lá, ó. Tô vendo essas flechinhas pra baixo ali, ó. Deixa eu tentar juntar os inimigos aqui, peraí. Você pode ver que a junção dela não é tão boa porque se fosse outra personagem tipo a Celestial Rima, ó, viu? Juntou os dois aqui, ó. Viu? Viu? Deixa eu tentar de novo. Essa personagem também regenera o SP de uma forma muito rápida. Vocês podem ver ali que a regeneração do SP já está em 200 já. É muito quebrada. Dá pra vocês saírem daí? Ela regenera muito SP se você tiver com a arma dela. Ah, não. Então é muito fácil pra você, ó. Você... você diminui a defesa do inimigo. Você toca pra ela. Olha lá, ó. Bum. Pronto, já diminui a defesa já, ó. Você já troca, ó. É muito fácil. Com a Celestial Rima você tem que encher o SP daí depois usar o especial. Com a... essa Fuca aí você nem precisa. Você usa aquele ataque e já diminui já. Se você lutar com a Rasha Sentience também diminui a defesa dos inimigos. Eu vou mostrar pra você rapidinho aqui, ó. Já que estamos aqui já. Mas, enfim. gostar do vídeo. O vídeo foi útil pra vocês de alguma forma. Saca só a velocidade que ela regenera SP, ó. Olha, eu já posso ultar com ela. Vocês tem noção, ó. Já posso ultar, ó. Olha lá, estão vendo aqui os inimigos estão com a flechinha pra baixo, ó. O Deep foi eliminando a defesa deles. Olha lá, ó. Esse ataque aqui, ó. Olha lá, ó. Juntos os inimigos. É vendo ali, ó. Que o outro tava lá longe e foi juntado. Enfim, essa... Essa personagem... Nossa, essa personagem é boa demais, gente. Meu Deus do céu. Entenderam? É muito boa, cara. Vai se lascar, meu Deus do céu. Vocês tem noção que se eu fosse fazer uma tier list no jogo, essa personagem estaria lá no topo porque ela consegue dar suporte de uma forma extremamente boa e ela consegue dar dano de uma forma muito boa também. Vocês tem noção que essa personagem é uma mista de poder. É muito foda essa personagem. Entendendo? Então, ó. Melhor personagem suporte física pra mim atualmente, ó. Hairs of Sentience. É bom você investir nela, tá? Pega o set dela. Pega essa luvinha dela aqui e começa a descer o cacete. Se você quiser, pode também pegar o set que eu recomendei pra vocês pra usar ela como DPS, né? Que eu falei pra vocês que é facinho. Você pega... a peça T aqui da deusa Kiana essa daqui e depois você vai aqui, ó. No Foundry e Farma a peça B e a peça M da Dyr. Aqui, ó. Aqui, ó. Peça M e a peça B. Daí você junta a peça T aqui da deusa Kiana e a peça B e a peça M ali e pronto. Essa... Vai virar um monstro essa aqui já. Em termos de DPS, tá? Então, daí você vai usar ela como DPS quer usar ela como suporte você troca aqui, ó. Pra esse set dela aqui e pronto. Usa ela como suporte. É isso aí. Fechou. Tá lembrando que o set dela também dá dano também, tá? É o misto. O set dela é o misto, tá? Dá os dois. Enfim, melhor suporte física do jogo, tá? Dá em parida tudo. Junta. Faz a caceta toda. Junta esse P de uma forma quebradaça, né? Mas se eles tem o rim, pra mim, tá um pouco aposentada, tá? Mas é muito boa também se eles tem o rim, tá? Igualmente muito boa. Lembrando que, como eu falei pra vocês, se você colocar o RRFC no seu time, você não vai precisar de uma outra personagem que dá em parida. Quer dizer, você pode colocar se eles tem o rim. Mas eu geralmente recomendo você colocar uma outra. Por exemplo, uma Starlight Astrologos ou uma Book Armor, tá? Mas se eles quiserem, pode colocar uma Silicial ou então junto. Eu não sei se fica muito legal, mas vai que, né? Entenderam? Então, melhor suporte físico atualmente é a Raixa of Sentience, tá? Melhor suporte elemental para mim atualmente é a Hexor Bunny, tá? Elemental? Elemental Hexor Bunny, físico é a Raixa of Sentience, tá? São as melhores de cada tipo, né? Para Elemental Hexor Bunny com os 7 dela. Com os 7 dela, tá? Com os 7 dela, eu uso ela pra qualquer coisa já que eu tenho os 7 dela, né? Então, então, Hexor Bunny e Azul Empiria, tá? As duas melhores para dar suporte no geral. Se caso você não gostar dessa Fuca aqui, você pode usar a Fallen Rosemary, tá? Só que você vai ter que passar ela pro Rank SS pra você liberar essa skill aqui que ela aumenta o dano do... o dano geral do time, né? O dano elemental do time no geral e vai ter que pegar o 7 dela, né? Pra dar uma melhorada aí no time no geral, né? Apesar que a arma dela aumenta mais o dano elétrico, né? É triste. Entendendo? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. O vídeo foi útil pra vocês de alguma forma? Espero que tenha sido. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês quiserem que eu faça mais alguma coisa, por exemplo, sei lá, faça um vídeo mostrando como que cada suporte funciona em batalha, se vocês quiserem, eu faço. Entendendo? Fala pra vocês. Se cuida e tchau. Se inscreva no meu canal. Deem like pra me ajudar aquele graça. E é isso aí. Fala pra vocês. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado por assistir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.